Passei o fim de semana pensando se eu devia entrar no tema do ex-ministro Silvio Almeida. Sabe, estar no debate público impõe certos custos sociais. Nos ambientes progressistas, nesse episódio, se a sua opinião for de jogar pedras, os likes vêm com folga. Mas se a sua opinião for um pouquinho diferente, aí tudo muda. É atrair para si as pedras. Com alguns assuntos, o espaço de conversa possível fica muito limitado. Ter certas opiniões se torna imediatamente tóxico. Só que aí um conhecido em um dos muitos grupos de WhatsApp em que eu estou lançou a seguinte provocação. Se a mesma coisa acontecesse com Pablo Marçal, qual seria o resultado? A verdade é que o que aconteceria era nada. Se Pablo Marçal fosse acusado de assédio sexual, o impacto no seu eleitorado seria mínimo ou nenhum. Ele seria massacrado pelos progressistas na internet, evidentemente. E o resultado desse massacre seria, possivelmente, Ricardo Nunes perder votos, Pablo ganhar votos, porque ficaria mais claro quem é o candidato que a esquerda não gosta. Não é assim só no Brasil. É perfeitamente possível imaginarmos os mesmos dois cenários noutros cantos do mundo. Nos Estados Unidos, um senador imensamente popular e querido, querido mesmo dos democratas, o humorista Al Franken, foi defenestrado em 2018 num caso bastante similar. Uma jornalista denunciou que ele havia forçado um beijo nela enquanto os dois ensaiavam o sketch teatral. Ambos trabalhavam como atores uns anos antes. Mas a partir daí começaram a empilhar outras denúncias. Várias mulheres apareceram contando histórias envolvendo o Franken. Ele dizia que algumas eram mentira, que outras eram episódios que ele descreveria de forma muito distinta, mas disse também que entendia que, em pelo menos alguns daqueles casos, mesmo que sua intenção fosse distinta, ele havia cruzado a linha para as mulheres que o acusavam. Uma comissão do Senado chegou a ser organizada para investigar os casos, mas o processo sequer chegou ao fim. Al Franken renunciou a sua cadeira no Senado americano. Ele foi completamente defenestrado. Agora, naquele mesmo momento, governava os Estados Unidos Donald Trump, que uns dias antes da eleição presidencial havia sido ouvido numa gravação por todos os americanos, dizendo que, porque ele era muito famoso, podia pegar as mulheres pela vagina delas. E fazia isso com frequência. Para os eleitores do Trump, aquilo não queria dizer nada. Enquanto Frank renunciava, concorria a uma cadeira para o mesmo Senado, pelo Partido Republicano, um juiz do Alabama, um tipo chamado Roy Moore. Sabe aqueles caras que mandam botar um monumento aos Dez Mandamentos na entrada da Suprema Corte do Estadual onde ele presidia? Era isso. Ele era acusado de vários estupros menores. Negava, tá? Inúmeras acusações de assédio também. Em muito maior volume e com muito mais violência em geral contra meninas. Casos muito diferentes dos que envolviam Franklin. Moore perdeu eleição, mas perdeu por uma margem menor do que um ponto porcentual. Uma das marcas desse nosso momento da história é essa divisão. É uma polarização profundamente agressiva que nos divide, inclusive, a respeito de valores. A respeito do que é aceitável e do que não é. É até porque surge dessa divisão a necessidade de reiterar o máximo possível a diferença entre um grupo ou outro, nossas posições então ficam sempre imediatas. A gente precisa se manifestar imediatamente sobre qualquer coisa. E precisamos nos manifestar sem demonstrar qualquer dúvida. O mero ato de reconhecer que talvez não conheçamos todos os detalhes o suficiente de uma circunstância qualquer, que tudo possa ser um pouquinho mais complicado, já é suficiente para o repúdio imediato. Tanto assédio sexual quanto importunação sexual são crimes previstos por lei. São crimes que trazem uma particularidade. Na maioria das vezes acontecem a portas fechadas. Acontecem em circunstâncias nas quais não há testemunhas, não tem vídeo, nada. São crimes que podem deixar marcas psíquicas, olha, profundas, traumas graves, mas que na maioria das vezes não deixam marcas físicas que um médico legista possa detectar. Por isso mesmo são crimes para os quais damos, na prática da justiça, um tratamento diferente. O testemunho da vítima tem um peso muito maior, porque precisa ter um peso muito maior. Porque muitas vezes, fora a palavra da vítima, não há mais nada. A alternativa a não dar peso à palavra de quem acusa é, em essência, permitir que continue acontecendo. E o Brasil é um país onde assédio e importunação sexual acontecem muito. A gente não tem muitos números com os quais trabalhar. O problema é que o índice de denúncias é baixo. Mas uma pesquisa da consultoria Deloitte, feita em ambientes corporativos, ouviu que 40% das mulheres brasileiras já foram vítimas de assédio sexual. Quando perguntadas por que não denunciam, as razões variam no entorno do mesmo tema. No fim, é medo de se expor e ver sua carreira prejudicada. Isso, olha, em ambientes corporativos. Não há por que achar que em outros ambientes seja diferente. Talvez pior. Então, quando o acusado de assédio é o ministro dos Direitos Humanos, logo o ministro dos Direitos Humanos, essa no mínimo deveria ser uma oportunidade para conversarmos sobre esse assunto. Para conversarmos sobre justiça. Uma conversa sobre que sociedade desejamos ter. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Nesse último fim de semana, nós publicamos um relato escrito pela editora-chefe do Meio, Flávia Tavares, sobre como está a Ucrânia. O país acaba de invadir a Rússia, virando a Guerra do Avesso. E ainda assim, ainda celebra a sua cultura. Você não tem ideia de como é viver num país em que sirenes antiaéreas podem tocar a qualquer momento do dia ou da noite? A Flávia esteve lá e nos conta. Se você assina o Meio, conhece. Entre janeiro e agosto deste ano, a Controladoria Geral da União recebeu 557 denúncias de assédio sexual envolvendo servidores federais. Não precisa fazer as contas não, tá? São dois casos por dia. Assédio e importunação não são a mesma coisa. A ação física pode ser a mesma. O toque, a imposição de um corpo sobre o outro, o ato de tomar uma liberdade que não lhe cabe. Mas há uma diferença que é fundamental entre um crime e o outro. No assédio há uma diferença hierárquica. A pessoa que tenta se impor sexualmente, quase sempre um homem, tem poder sobre os destinos da vida da vítima. É quem pode decidir um aumento, uma promoção, uma transferência. É também quem tem poder de transformar a vida profissional daquela pessoa num inferno na terra. No assédio, além da violência sexual, há também uma relação de poder envolvida. Com a importunação é diferente. Pode ser um desconhecido no ônibus. Pode ser um colega de trabalho no mesmo nível hierárquico. No mundo há a violência. Mas não há relação de poder hierárquico. O que sabemos de concreto a respeito do ministro Silvio Almeida são dois episódios. Um envolvendo sua colega desplanada, a ministra, também ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela não falou publicamente sobre isso e nem tem qualquer obrigação de falar sobre isso em público. Mas comentou com outros ministros que aconteceu. O outro caso é de uma candidata a vereadora em Santo André, a professora Isabel Rodrigues, que publicou um vídeo no Instagram com depoimento descrevendo uma situação bastante similar à denunciada por Aniele. Silvio teria enfiado a mão entre as suas pernas. A informação publicada na imprensa é de que a ONG Me Too falava de mais de dez denúncias envolvendo o ex-ministro. Segundo a apuração da jornalista Ana Flor, alguns são casos de assédio moral. Concretamente, o governo federal investiga quatro casos de assédio sexual que o envolvem. Não há nenhuma outra informação pública. Há muita ilação. As denúncias de assédio moral saíram quarta-feira no UOL e, na quinta-feira, o jornalista Guilherme Amado, que é um grande jornalista do Metrópolis, falou de assédio sexual e envolveu pela primeira vez o nome da ministra, Aniele Franco, na imprensa. Na sexta-feira, o presidente Lula demitiu Silvio. A decisão é correta. Não havia o que fazer. Não pode um ministro, ainda mais o ministro dos Direitos Humanos, conviver com a suspeita de ter cometido um crime contra os direitos humanos. Ele precisa ser afastado do cargo. Não pode haver dúvida a respeito da reputação de um ministro de Estado. Bem, a partir daí, o procedimento correto é o seguinte. O ministro é afastado, a CGU e a Polícia Federal abrem investigações. Quem acusa é ouvido com todos os preceitos de que, nesse tipo de caso, sua voz conta mais do que noutros crimes. O ministro também é ouvido. Testemunhas são convocadas. Provas são apresentadas. Podem ter trocas de zap, fotografias, vídeos, o que for que houver. Esse inquérito é então concluído e encaminhado ao Ministério Público Federal, que decide se há elementos para apresentar uma acusação formal. Aí vão todos para a justiça. A pena pode chegar a ter três anos de recusão. É o que diz a lei. Só que não foi só isso que aconteceu, né? Será que a gente é capaz de conversar honestamente a respeito do que aconteceu aqui, entre quinta e sexta-feira passada? Nós assistimos coletivamente ao maior cancelamento jamais feito no Brasil. O nome de Silvio Almeida foi condenado amplamente em todos os setores progressistas. Uma pessoa após a outra, gente que tratava ele como um dos maiores intelectuais públicos do país, apenas uma semana atrás, foi às telas para publicamente baní-lo da sociedade educada. Aqui ele não tem mais espaço. Ele não pertence mais ao nosso grupo. Expulso sumariamente perante a acusação feita. Foi um ritual tribal. No mundo pré-iluminista era assim que se fazia justiça. As pessoas que cometiam certos crimes eram tornadas párias. Às vezes suas peles eram marcadas com letras para que, em qualquer lugar que chegassem, todos logo soubessem. Lá está uma mulher adulta, ou seja, lá qual foi o crime moral que aquela pessoa tivesse cometido. Não houve inquérito. Não houve julgamento. Não aconteceu nada ainda. Pessoas que passaram os últimos dez anos reclamando da falta do devido processo legal se tornaram punitivistas radicais imediatas. Olha, pode ser que seja assim mesmo. É só chegarmos ao acordo a respeito de em que tipo de sociedade nós desejamos viver. Se uma pessoa for acusada de assédio ou importunação sexual, nosso acordo é esse, então a partir de agora, perante a acusação, todos nós coletivamente erguemos o dedo, apontamos e falamos em conjunto. Culpado. Quem julgou? Nós, a partir do que lemos na internet. E a partir daí, a sentença. Banido. O espaço que você um dia teve na sociedade não existe mais. É esse o ideal progressista de sociedade? Pessoal, meu nome é Sérgio Besserman. Eu estudo, trabalho e faço ativismo há quase 30 anos sobre as mudanças do clima. Vamos juntos. Participe da primeira turma. Tchau. 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 Tchau.